É isso aí, galera! Nós vamos fazer um X1 aqui, vai ser bem difícil, mas... Pra você! É, pra mim, mas o Calma tá muito confiante que ele vai conseguir ganhar. Mas pra ficar mais emocionante ainda, nós vamos fazer uma apostinha nesse X1, valendo 400 Robux. Pode ser, filho? Pode ser, pai! Começando a partir de agora, então, galera, bora lá pra gente começar o nosso desafio. Aproveita, deixa o like aí no vídeo. Se você não deixou o like ainda no vídeo, deixa o like aí no vídeo. E se inscreva no canal se ainda não for inscrito, beleza? Papai, eu acho que hoje eu vou ganhar mais 400 Robux. Aí. 1x0 pro Calma, galera. Vamos lá. 1x0 pro Calma, essa é a segunda rodada. Bora. Vamos. Pai, eu achei que você ia conseguir. 1x0 pro Calma, galera. Eu tô apanhando muito aqui. Terceira rodada, galera, desse jogo bem divertido. Ganhei como? 2x1, hein, galera? 2x1 pro Calma, 1x1 pro Rick. Próxima rodada. É, quem fizer até... Vamos fazer o seguinte pra ficar mais fácil. Quem fizer até esse ponto primeiro, beleza? Tá. Quem fizer até esse ponto primeiro. 2x1 e 1x1 pra mim. Porque você é confiante que vai ganhar. É, mas tá, mas... Quem fizer até esse ponto primeiro. Calma tem 2x1, galera. E eu vou ficar contendo agora. Aí. 3x1 pro Calma. 1x1 pra mim, galera. Eu tô... Eu tô... Eu tô meio ruim, hein. Calma, já tem 3 pontos. Eu tô com 1. Vamos lá. Eu tenho que... Eu tenho que pegar a mãe desse negócio. Eu tenho que... Cara, tem que saber o tempo da bola. Entendeu, pessoal? Tempo da bola. Deixa aí nos comentários se você já sabe jogar esse jogo. Se você já sabe como é que você tá. Se você já tá jogando bem ele também. Ou se eu até já tá no... Eita, Lerê. 3x2, galera. 3x2. Você foi fazer uma parada e acabou se dando mal. Beleza. Mais uma rodada aqui, galera. Tá 3x1 para mim. Olha que eu tô começando a melhorar o negócio, hein, galera. Tô começando a melhorar o... 4x2, galera. Você não vai vencer. 4x2. Cara, foi muito. Esse foi bem. Mas é, porque eu melhorei, hein. Só até eu conseguir 6, eu já ganho. Não, é quem fazer 10. Não, eu não falei que são 10 rodadas. Agora, quem fizer 10 pontos. Pra ficar mais fácil. E aí, fica mais fácil contar. Tá 4 pontos pra você e 2 pra mim. Legal. Entendeu? Ah, galera. 5 pontos pro Calan, 2 pra mim. Uhul. Calan. Calan tá bem próximo da vitória dele. Essa aqui eu sou boa nesse mapa. Esse mapa aqui eu sou boa. Ó, ó. Ai, galera. É bom, é bom. Você não entenda por que eu erro as paradas? Tô com 6. 6 pro Calan, 2 pra mim, galera. Valendo aí 400 Robux. Meu Deus do céu. Nossa, acho que eu... O jeito mais fácil do Calan ganha Robux é contra mim nesse jogo. Contra mim nesse jogo. Como conseguir dinheiro grande? Mas se você quiser dar dica de outros jogos que a gente pode fazer x1 valendo Robux, deixa aí nos comentários que quem sabe a gente pode trazer... Top 10 melhores dicas pra conseguir Robux grátis. Top 1. Chame seu pai pra jogar Blade Ball e vença e fale assim... Pai, se eu ganhar 10 vezes, você me dá 4 segundos. 7 pro Calan, 2 pra mim. Eu tô apanhando muito, né, galera? Tô apanhando muito aqui. Gente, eu já tô preparado pra receber meus Robux. Uou! 7 a 3, galera! Se você quiser, essa foi legal, não foi? Essa você não esperava. Essa você não esperava. Muito bom. 7 a 3, galera. Tô bem ferrado, Calan. Nossa! Ele usou a magia. 8 a 3, galera. Nossa! Você tá com qual super? Qual habilidade? A mesma que você. Você é espertinha. Só porque eu fiz ela, você foi lá e mudou, né? Espertinho. É uma habilidade até interessante se você souber trabalhar com ela, galera. Tem que dar um super... Ficou assim, ó. Ei! Aí! Ei! 8 a 4, galera! Fiz 4 pontos. Eu tô feliz. Eu não tava matando ninguém no jogo, mas isso assim, né? Mostra, mas tá bom, galera. 8 a 4, hein? Faltam 2 pontos pra você ganhar 400 Robux, mas ainda estou vivo aqui. Opa! Não! Não, peraí! Você morreu, não? Você caiu? O que que aconteceu? Você vai cair. Galera, 9 pro Calan, 4 pra mim, velho. Falta apenas um ponto pro Calan. E aí ele vai ganhar 400 Robux e eu vou ficar sem 400 Robux. Tudo bem, né? Faz parte. Eu tenho certeza que em outros jogos eu posso vencer. Esse aqui é o teu... Opa! Deu uma hora, hein? O 9 a 5. 9 a 5. Calma, calma. A chance... Ainda tem chance. Preciso vencer todas. Cara, preciso vencer todas. Eu achei que ia arrebater todas. Eu achei que ia arrebater todas. 9 a 6, galera. Tô chegando, hein? Ó, tô chegando, hein? Ó, 9 a 6, pessoal. Vambora. Vambora. Ai, eu achei que ia arrebater sozinha. Ah, dessa vez eu não entendo. Ooooo! 9 a 7, galera. Olha eu aí. Olha eu aí. Eu tô chegando. Olha eu aí. Ai, meu Deus, galera. O que que eu faço? Eu tenho que ganhar essa competição. Ele tá fazendo gracinha, galera. Quem faz gracinha acaba perdendo no final, hein? 9 a 7. Eu ganhei! É. Tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Ele ganhou dessa vez, galera. Ficou 10 a 7 pra ele. E ele vai ganhar os 400 robux que eu vou dar pra ele aqui. Beleza? Ele tá com 400 robux. Então, vai ser entregue pela vitória. que ele teve. Então, nós vamos ficando nesse vídeo por aqui. Pessoal, se você tem dica de algum jogo X1 que dá pra ser feito, deixa aí nos comentários que vai ser bem legal. E a gente vai tá trazendo pra vocês aqui esses desafios valendo robux. Beleza? Então, tá. Abraço, galera. Fiquem com Deus. E tchau, pessoal. Tchau, pessoal.